Da minha época, era mais sincero, era mais rir, tanto na parte do crime, como na parte do velho, entendeu? Se não casasse, se não casasse bem, morria, cuidava com a minha filha, entendeu? Namoro dentro de casa, aquele barato todo, só saia dali casado, aquele barato todo, era rir. E da minha parte, quer dizer da minha parte? É, eu não estou, eu não faço, hein? Porque assim, chegaram um barato com a gente, e você era bem relacionado, assim, você tinha várias cartas, né? Você tinha que ir com alguém, e ainda tinha que ir com a barata, só uma mulher, para a criança, não sei, hoje você tinha um barato, esse barco, alguém, ó, tipo, qual era a pessoa, esse barco, certo? Eu, antigamente, ô doutor, seria muita cara, muita, muita mesmo, era 30, 40 por semana. 30, 40 por semana. Era poucos que eu respondia, eu respondia mais para as pessoas evangélicas, porque as pessoas evangélicas mandavam para mim leite de ninho, aveia, caderno, selo, caneta, que era o que eu usava, mandavam para mim. Não mandavam cigarro, nem esses baratos, não mandavam, entendeu? Eu respondia mais esse tipo de gente, para você ver. Depois de muitos, muitos anos, eu tive várias, várias mulheres, várias, para lá, para cá, para o outro, para cá, para o outro, para o outro, para o outro, agora hoje eu tenho uma que é sincera, e nós estamos se amando. Yeah! O que é isso? Eu contei várias entrevistas aqui Você vê a sua biografia Quem quiser conhecer a sua escola Tem a biografia Pode pegar lá no Espartame Você pode E tem o seu ínfone Então as pessoas que estão em igreja Pode, pode ter contato lá Vizinho Veja para fazer as redes sociais Também E tem a biografia Porque tem o seu ínfone E 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 tem o seu ínfone É porque Já é o passado, né? Já é o passado Já é o passado Já é o passado Você falou Você sempre está com o seu ínfone As pessoas que falam Em todos os crimes Querem saber detalhes Querem saber como você tem Se esclarece A gente queria gostar por mim Como você passou Como era A gente É a nossa história A gente sabe Que vocês Vários dos crimes Foram cometidos Quando você estava De alunos 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 Tô querendo lembrar dele Eu sei, eu ia falar pra você É isso que eu ia falar, parece o seu esposo, mais careco, porém, ué Eu já vi ele ali, eu já vi ele ali Eu já vi ele ali, eu já vi ele ali Eu sei, eu sei, eu sei o que os Julio Então eu sei, eu sei Então é, o meu cabelo é passado